Olá, boa tarde, acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais crédito para os trabalhadores da iniciativa privada. Quem está com dificuldade para quitar dívidas, limpar o nome ou precisa de uma graninha extra para investimento, conta com uma nova facilidade. Quem tem os detalhes é a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, logo mais às 5 da tarde aqui no Palácio do Planalto, será realizada uma cerimônia para o lançamento dessa nova modalidade de crédito ao trabalhador. O trabalhador seletista, que é aquele que trabalha com carteira assinada, terá direito ao crédito consignado, vinculado à conta do FGTS, com juro mensal de 3,5%. Portanto, essa nova modalidade já está disponível em todo o país, segundo o Ministério do Trabalho, e vai atender aí a cerca de 37 milhões de trabalhadores. Bom, como você mesmo disse, Alessandra, quem tem que quitar dívidas, quem está com o nome sujo na praça, ou mesmo precisa fazer pequenas reformas, terá direito a esse crédito. Lembrando que tem uma particularidade aí, o trabalhador, o banco só vai emprestar o valor de no máximo 10% ao que existe depositado nessa conta vinculada do FGTS. Portanto, o trabalhador terá direito a 10% do que ele tem no seu FGTS. E a Caixa será o banco que vai iniciar, vai começar a operar com essa modalidade de crédito. Alessandra. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho aí para você. Quase 4 mil policiais civis do Distrito Federal e de 25 estados participam hoje da Operação Midas, um trabalho coordenado pelo Ministério da Segurança Pública. Eles cumprem mandados de prisão contra autores de crimes de latrocínio e de roubo. O alvo da Operação Midas é prender acusados de latrocínio, o roubo seguido de morte e roubo. As ações acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. A operação conta com um efetivo de mais de 3.700 policiais civis. Já foram cumpridos 155 mandados de busca e apreensão. 300 pessoas foram presas e 59 menores apreendidos. Esta é a terceira operação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP veio exatamente para fazer esta coordenação e a integração de todos. E nós vamos caminhar cada vez mais na integração das polícias, dos estados, dos municípios, da União, do Judiciário, do PGR, para enfrentar o crime organizado. O crime organizado que se nacionalizou e transnacionalizou exige a coordenação e a integração de todos os esforços. E essa operação, a terceira, desenvolvida pela Polícia Civil do âmbito nacional, é exatamente um exemplo daquilo que nós queremos que aconteça em todos os planos e em todos os níveis. É a primeira vez que uma operação do SUSP usa este sistema integrado de câmeras de monitoramento em tempo real, que foi utilizado em grandes eventos como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Nestas telas que ficam no Centro Integrado de Comunicação e Controle, em Brasília, é possível acompanhar a movimentação em quase todos os estados. Nós estamos transmitindo ao vivo, por um link pela primeira vez nessa condição, um link da operação na rua, pelas polícias civis, justamente trazendo para o Centro Integrado de Comando e Controle esse resultado, esse trabalho. Mas o objetivo é justamente demonstrar, chamar a atenção para que a gente possa justamente trazer alguns detalhes. Combater roubos, combater latrocínios, são extremamente importantes no contexto atual de insegurança, justamente para que a gente possa dar uma resposta em relação às investigações criminais que estão sendo realizadas. A operação Midas segue até amanhã e ainda durante a divulgação dos dados dessa ação, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, falou sobre a meta nacional de reduzir em 3,5% o número de homicídios no país. Esse é um dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública, que será lançada no próximo mês. E nós estamos, no próximo dia 22, fechando uma Política Nacional de Segurança Pública. Essa Política Nacional de Segurança Pública está propondo uma redução de homicídios para os próximos dois anos de 3,5%. É bom lembrar que, em média, os homicídios no Brasil têm crescido algo ao redor de 4%. Então, a rigor, reduzir os 63 mil homicídios que nós tivemos no último levantamento do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança, na realidade, representaria uma redução. Se nós computarmos a tendência de crescimento de 4 e a meta de redução de 3,5 sobre o número anterior, aproximadamente 7,5%. Então, o Brasil principia a ter rumo em termos de segurança pública, com a participação, com a reunião de todos aqueles que têm a missão ou a preocupação de combater a violência e a insegurança. Mais de 2.200 migrantes venezuelanos já completaram o processo de interiorização no Brasil. Eles participam voluntariamente da transferência de Roraima para outros estados, que têm como principal objetivo garantir a inclusão econômica na sociedade brasileira. Antes do embarque em Roraima, todos recebem vacinas, CPF, uma carteira de trabalho, além de orientação para recomeçar a vida. Vamos acompanhar com a repórter Márcia Fernandes, que seguiu viagem com os imigrantes ontem de Boa Vista até a chegada em Porto Alegre. Malas prontas, CPF, pedido de refúgio, documentos na mão. Tudo pronto para Vitor e Blanca embarcarem. Eles são venezuelanos e moram há um mês em Boa Vista, capital de Roraima. O casal conta que na Venezuela ele trabalhava como policial e ela como corretora de seguros. Mas, com a crise, venderam tudo o que conquistaram e tiveram que deixar o país. Decidiram ir para Porto Alegre e estão ansiosos. Me han prestado todo o apoio, me sacaram de las calles, me levaram a um refúgio, me dieron de comer a mis hijos, a mis fosas, me levaram a outra ciudad. O que mais puedo decir? Muchas gracias. Nos hemos instruído, digamos, por internet, todo eso, a ver todas las ventajas y de ventajas de cada estado. Y de verdad nos ha parecido que tiene una muy buena oferta de empleo, en cuanto a escuelas también para nuestros hijos. El clima es muy favorable también. Por eso nos inclinamos más hacia esa zona. Ansiedade también da familia da Evelyn, que decidió se mudar para Porto Alegre com o marido e os filhos. Yo quiero ir para allá, para Porto Alegre, para trabajar. Primero, yo no pido que me den una ayuda, yo pido que me ayuden con un empleo, que yo me gane mi dinero. O Brasil es el quinto destino más procurado. Neste año, 37 mil venezuelanos pedirán refúgio aquí. A mayoría llega pelo município de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. Alguns ficam por lá, mas outros seguem para Boa Vista, capital do estado. Mesmo com 12 abrigos, suficiente para receber 6 mil pessoas, e apesar da liberação de 200 milhões de reais para reforçar a assistência social e a saúde, o fluxo migratório de venezuelanos criou uma sobrecarga nos serviços básicos da región. Para reduzir esta sobrecarga, o governo federal começou a interiorização. A avaliação que nós fazemos do processo de interiorização é de pleno sucesso. Nós estamos atingindo, ultrapassando inclusive a meta que nos colocou o presidente Michel Temer, de interiorizar 2 mil venezuelanos até o final de setembro. Nós chegamos ao número de 2.206 venezuelanos. Ainda há muito por fazer e o nosso trabalho permanecerá. O processo funciona da seguinte forma. Os venezuelanos avisam para as agências da ONU e para as autoridades brasileiras a vontade de seguir para outros locais do país. Se toda a documentação estiver em dia e eles estiverem vacinados e bem de saúde, são chamados. Os governos estaduais e municipais apontam o perfil esperado. Se há abrigos para famílias, possibilidade de empregos para homens e mulheres, vagas nas escolas. Na véspera do embarque, as equipes checam os últimos detalhes e identificam as bagagens. Os venezuelanos ficam neste abrigo de trânsito. Aqui, eles recebem comida e um local para dormir. Mais uma noite e eles podem construir uma nova história. Agora são 7h45 da manhã e um primeiro grupo de venezuelanos embarca neste avião da Força Aérea Brasileira. Eles vão seguir para Curitiba e para Porto Alegre. E nós vamos acompanhar essa viagem deles. Pouco a pouco, eles entram no avião. E ao pousar, o clima é de expectativa. Uma parte do grupo continua até desembarcar em Curitiba. Entre aqueles que descem em Porto Alegre, parte será levada ao abrigo. Outros seguem em viagem para Esteio, Canoas e Cachoeirinha, também no Rio Grande do Sul. O ministro do Desenvolvimento Social visitou o abrigo em Porto Alegre e conheceu a nova casa do Gregório, que chegou com a família. O abrigo de limpo, um abrigo, como te posso dizer, em as óptimas condições. Verdadeiramente agradecido com todas as pessoas que de uma ou outra maneira portaram o seu grano de anena para que nós estivéssemos aqui. É um momento de comemoração e é muito gratificante ver a alegria e, sobretudo, a gratidão de cada um desses venezuelanos que chega aqui nesse momento em instalações extremamente adequadas, absolutamente dignas, para que eles tenham a possibilidade de recomeçar suas vidas. E lembra da Blanca e do Vitor lá do começo da reportagem? Eles também estão no abrigo de Porto Alegre, prontos para uma nova vida. Muito feliz. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9359-5084. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho